Todos que quiserem participar, em relação à União Brasil, nós reconhecemos que a União Brasil já faz parte do governo, já está integrado. Outros partidos que queiram formalizar, participar da obra da reconstrução nacional, como característica do nosso presidencialismo de coalizão, obviamente deverão integrar o governo. Formalizando, nós debateremos, discutiremos. Mas eles já pediram esse voto? Não tem informação, no caso da União Brasil, não tem informação de tanto. Tá bom? Obrigada.